O loading aqui é tão rápido que não dá nem pra você ver colocando o bagulho Tá bom, vou te dar o anel, hein, mano Opa, calma lá, chat Vou dar o anel a esse anel aqui, ó De joia O anel que tem uma joia O anel com uma joia Sim, não poderia estar mais feliz, estou encantada E ela assim Sim, não poderia estar mais feliz